Alô, na chão panguerense! Vamos que vamos, que vamos, que vamos! Chegou a gente! Eu vou te sacudir! Eu vou te mostrar a força da nossa nação! Eu vou te mostrar a força da nossa nação! Vambora, 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 vambora! A luta sobre a de volta! Alô, me escolha, querida! Vem comigo, canta! Canta! Canta, mangueira! Vambora, 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 vambora! Ele me chamou, mangueira! Chegou a hora da paz pra segurar! Ele me chamou, me chamou pra salvar! Não é chão, eu sou a menina! Não é chão, eu sou a menina! Ele me chamou, ele me chamou! Oh, yeah! Chegou a hora da paz pra segurar! Ele me chamou, me chamou, me chamou pra salvar! Não é chão, eu sou a menina! Não é chão, eu sou a menina! Mas comigo, não sou a menina! Eu ganho! Aiô! Oi, ganho! Eu sei lá, o amor da trimestade! A sua força me vá! A sua força me vá! E o salvear o sonho, oiá, oiá Então a tia minha fé, minha fé, sua bebida é muita gente Me pedindo pro mal me abençoar, o xalá, seu rei, papai, papai A minha santa me fronteja, minha filha, da boca do peito, a vontade de Maria Seu superfone, meu pincel, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai A minha santa me fronteja, oiá, 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 oi Que banhinha, pra que banhinha, pra que a minha voz Sou um recrador desse chão do rei Sou eu, quem é que é o meu amante de uma gênia Enquanto pela poesia, sou uma velha rainha E a ferida, foi na velha da canção E pra descaso puxou-me a senha da roda E por a palma não vai ver a minha hora Outra vez que me enxá Nossa milona de rosa E hoje vem pra te ver Explode, explode, vou lá Quem me chamou, vai, para a guerra Quem me chamou, vai, para a guerra Quem me chamou, vai, para a guerra Não vai ser minha, não vai ser minha, não vai ser minha Quem me chamou, vai, para a guerra 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 Não vai ser minha, não vai ser minha Não vai ser minha, não vai ser minha Não vai ser minha, não vai ser minha Quem me chamou, vai, para a guerra Quem me chamou, vai, para a guerra Quem me chamou, vai, para a guerra Boiá, boiá Fiz a batir a minha fé Minha fé, rumo ao bebê Pois a fé Fiz um pedido pro povo e abençoar Oxalá, seu erro apagado O povo, a minha santa Me proteja, meu dia Dá pro peito, o Rosário de Maria Sexto que foi, não fiz nada Vem a morte, vem a morte 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 Oh, esse é o barilhão Vai, sarampá Meu Deus, na baiana, meu senhor O cabaneiro vai dançar Vai, sarampá O amarelo do povo Oh, oh, esse é o barilhão Sarampá Meu Deus, na baiana, meu senhor O cabaneiro vai dançar Vai, sarampá O amarelo do povo Vem a morte, vem a morte Vem a morte, vem a morte Vem a morte, vem a morte Tô voltando, o bebê Sexto que euodes Vai, sarampá Vem a morte, vem a morte Vem a morte, vem a morte 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 Vem a pé Amém. Amém.